O Brasil Esportiva começa falando do São Paulo, que na próxima quinta-feira deve ter mais uma vez casa cheia para o jogo contra a Chapecoense, às 8 horas da noite, no Pacaembu. Um dos principais responsáveis pela reação da equipe no Brasileirão, o meio-campista Hernanes, foi o personagem da entrevista coletiva desta terça. Veja na reportagem de Osmar Garrafa. Depois de um ano ruim, o São Paulo começa a respirar novos ares. O time que esteve correndo sério risco de rebaixamento está muito perto de afastar esse fantasma. Uma missão, na teoria, simples. Tanto isso é verdade que a torcida tricolor já sonha até com vaga na pré-libertadores. Eu disse à torcida. Temos que ser fiel ao nosso objetivo, temos que pensar no nosso objetivo. São 47 pontos e vamos dar tudo para alcançar esse objetivo. E o mais rápido possível, essa que é a chave. Não é necessário agora a gente mudar o foco, a gente tem que continuar com o nosso foco, porque a gente está começando o mais rápido possível. Vamos começar também a trilhar um caminho para objetivos maiores. É, Hernanes até que tentou fugir ao máximo do tema vaga na pré-libertadores. Mas com tanta insistência, ele teve que profetizar. Mirem o sol, porque se você errar, você estará nas estrelas, né? Então assim, se a gente manter o nosso objetivo e conseguir alcançar o mais rápido possível, ainda assim nós vamos alcançar o nosso objetivo e vamos também começar um caminho para atingir outros objetivos. Ok. Aproveitando o momento profético, Hernanes já projetou o São Paulo sem Cueva. O jogador a serviço da seleção peruana vai desfalcar o tricolor nas próximas três partidas. O Cueva tem sido muito importante, né? É sido decisivo. O cara, apesar de dar pouca idade, vamos dizer, mas tem uma experiência grande. É um cara que consegue segurar a bola, consegue ter o passo de qualidade, tem uma visão de jogo muito boa. E com certeza é uma perda considerável. Mas no elenco temos peça suficiente para entrar no lugar dele e dar conta do recado. Apesar do dia ter sido de profecias, Hernanes não quis projetar sua permanência no clube. O atleta tem contrato até o meio da próxima temporada. E seu futuro por aqui continua indefinido. Seria algo improvável de acontecer que eu com 32, 33, é 33 ano que vem, alguém me compre por um valor alto. Então, assim, acho muito difícil essa transação, né? A não ser que tenha algum outro tipo de empréstimo. Enfim, aí não cabe a mim ver aqui essas questões. Mas eu não estou nem pensando ainda no futuro. É isso que é o legal. Quando a vida, quando o momento é intenso, você não tem tempo para ficar projetando e pensando muito. Você vive, né? Não dá para fazer duas coisas. Você pensa, você vive. Então, nesse momento eu estou vivendo, aproveitando os momentos com intensidade. Então, ainda não tenho tempo para pensar sobre essas coisas. Grande noite para você que acompanha o Gás Esportiva. O Hernanes é chamado de profeta. Mas, no fundo, no fundo, ele é um filósofo. Essa é a realidade. Está aí divagando sobre a vida, sobre o momento, sobre viver o presente. E é isso mesmo, meu caro Hernanes. O que a gente tem, de fato, é justamente o agora. Então, e o agora no São Paulo está sendo brilhante. Se vai continuar no clube ou não, depende do que está sendo feito agora e de outros fatores. Mas se ficar pensando muito no que virá, ele perde o hoje. E o hoje, realmente, graças ao foco dele no time, graças ao foco no clube, está sendo de fundamental importância para o São Paulo escapar de um vexame histórico. Vexame histórico, claro, pelo qual já passou Palmeiras, pelo qual já passou Corinthians, que é a segunda divisão, mas que também serve de aprendizado. É uma queda para voltar ainda mais forte. Corinthians caiu, voltou campeão do mundo. Palmeiras caiu, ganhou também o Campeonato Brasileiro depois de muito tempo. Enfim, e o São Paulo não precisou passar por isso. Matematicamente ainda corre risco, mas não vai acontecer, pelo menos pela lógica do campeonato. E o Hernanes tem um papel fundamental. Ele chegou, se ajustou no time, não só pela liderança, não só pela conversa, mas pela atuação em campo, pelas assistências e pelos gols que tem marcado. O Hernanes, ele é fundamental nesse time. Chico Lari. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. O Hernanes realmente, ele fez a diferença, né? Fez a diferença para o São Paulo. E eu até, no Mesa Redonda do time passado, disse que, se fossem os dirigentes do São Paulo, fariam o que nem fazem no Japão. Fariam aqueles altarzinhos, sabe? E em homenagem aos antepassados, coloca lá o retrato do Hernanes e acende umas velinhas em torno. Todo dia vai levar uma flor do lado da estátua do Buda, né? Porque, vou te contar uma coisa, o cara salvou, sem dúvida nenhuma, o São Paulo do rebaixamento. E salvou mesmo. Marcou, acho que, nove gols até agora, né? Em dez, onze jogos. Quer dizer, ele fez gols decisivos, que tiraram o São Paulo do buraco. Essa, sim, foi uma grande contratação da diretoria do São Paulo. Você não pode negar. Quando é para criticar, vamos criticar. Agora, quando é para falar a verdade, vamos falar a verdade. São Paulo acertou nessa contratação. Muito mais daquela que tentou ano passado com o Maicon. Lembra? Que o São Paulo estava na disputa da Libertadores, reta de chegada. E o Maicon chegou na semifinal, né? Chegou na semifinal. E o Maicon compra, não compra, compra, não compra, compra, não compra. E acabaram comprando. O cara depois decepcionou, né? E acabou não rendendo. O Hernandes, não. O Hernandes já chegou e já deu resultado. Muito legal. Parabéns ao Hernandes, né? Salvou o São Paulo de um vexame histórico mesmo, porque o São Paulo ia cair. Não estava tendo poder de reação. Mas também, vamos dar merda para o Dorival Júnior, que soube escalar o Hernandes no lugar que ele mais joga bem. Que é aquela função, né? De surgir de trás, de repente. E também jogar como meia da armação. Porque o São Paulo não tinha um cérebro no meio do campo. E de repente tem o Hernandes. Um homem de seleção, um homem de jogador exterior. Quer dizer, ele tem isso. Ele sabe o que ele faz com a bola. Então, parabéns ao Hernandes. Parabéns para a diretoria de São Paulo nesse aspecto. E parabéns ao São Paulo, que afinal de contas parece que vai fugir do rebaixamento. E você tem razão. Consultei aqui a minha bíblia futebolística, né? Escrita por mim mesmo. Claro. Você anota tudo. Anota tudo. Eu sou um rapaz moderno. E eu tenho razão no quê, Celso? Nove gols. Nove gols e dois jogos. Exatamente. Quer dizer, então, é uma média fantástica. É média de artilheiro. É, claro. O prato, por exemplo, não tem isso. Não tem isso. Nem o Borja. Nem o Borja também não. Nem o Borja. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com e é justamente falando sobre o Profeta. A gente quer saber o seguinte. Se o São Paulo não tivesse contratado o Hernandes, o time seria rebaixado para a Série B? Sim ou não? Ou seja, o São Paulo deve ao Hernandes ficar na Série A? Não dá para você cravar, né? Mas eu desconfio que sim, que o São Paulo não cairia. Ele fez a diferença, né? Ele fez a diferença. Ah, fez. Cláudio que fez. Se não fosse o Hernandes, o São Paulo teria caído para a segunda divisão. Como fazia a diferença o Rogério Senna quando jogava, né? Muitos títulos do Rogério Senna garantiam para o São Paulo, aquele Mundial lá contra o Arsenal, né? Naquele chuta do... Não, não foi contra o Arsenal. Sei lá. No Liverpool. É, do Liverpool. Que o... Aquele jogador inglês mandou no ângulo, ele foi lá e buscou. Rogério Senna já garantiu também, né? E o Hernandes agora garantiu a permanência de São Paulo. Ou está garantindo, né? Vamos dizer assim. Que ainda faltam seis rodadas, né? E eu acho que eu preciso fazer um meia-culpa aqui. Porque eu acho que quando o Hernandes chegou, acho que a gente fez uma enquete e foi perguntar se o Hernandes era salvador da pátria. E eu disse que não. E é, né, Celso? Pois é, salvou, sem dúvida. Eu sou obrigado a reconhecer que errei na minha avaliação. Mas isso acontece. Os fatos se desmentiram. Mas que bom. É, claro. Mas não tem nenhum problema em... Pra sorte de São Paulo. É, não tem nenhum problema em assumir isso. E aí É, sim. Música Música E... Música Obrigado.